RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a como descrever relações numéricas utilizando identidades polinomiais. Eu posso colocar aqui uma sequência numérica começando pelo zero, e aí nós vamos ter zero, um, dois, três, quatro, cinco, e assim por diante. E abaixo, eu vou colocar o quadrado de cada termo da sequência. 0² dá zero, 1² dá 1, 2² dá 4, 3² dá 9, 4² dá 16, e 5² dá 25, e assim por diante. Bem, e antes de pensar em criar um polinômio que represente cada uma dessas sequências, olhe para essa aqui e veja se você consegue descobrir um padrão. Note que de zero até 1, nós somamos 1, de 1 até 4, somamos 3, de 4 até 9, nós somamos 5, e de 9 até 16, nós somamos 7. Observe que o próximo número dessa sequência que estamos somando é sempre um número ímpar. Portanto, o próximo termo que temos que somar para chegar ao 25 é o próximo número ímpar depois do 7, que nesse caso é 9. Então, 16 mais 9 vai dar 25. Com isso, você pode até achar o próximo termo, porque veja bem, para achar o próximo termo, nós teríamos que pegar esse 25 e somar com o próximo número ímpar depois do 9, que nesse caso é 11. E 25 mais 11 é igual a 36, e é justamente 6². Mas será que essa relação é sempre verdadeira? Para saber isso, nós podemos generalizar escrevendo uma expressão polinomial. Se continuarmos colocando os termos da sequência desse mesmo jeito, nós vamos fazer isso até chegar no termo n, e logo depois vai ter um termo n mais 1. Ou seja, para saber o próximo termo, nós sempre pegamos o termo anterior e somamos com 1. E procurando o correspondente de cada um aqui nessa sequência, nós pegamos o n e elevamos ao quadrado. E para achar o correspondente do n mais 1, nós pegamos ele e elevamos ao quadrado. E o que eu quero fazer é tentar achar a diferença entre esses dois polinômios. porque, veja bem, a diferença de 25 e 16 é 9, a diferença entre 16 e 9 é 7. Ou seja, n mais 1 ao quadrado menos n ao quadrado é igual a quanto? O que eu vou tentar fazer é reescrever isso aqui de modo a escrever uma identidade polinomial para esse padrão. Ou seja, algo que descreva o padrão. Aqui temos um produto notável. E se expandirmos e ajeitarmos, vamos ficar com n ao quadrado mais 2n mais 1. E subtraímos isso por n ao quadrado. E aí podemos cancelar esse n ao quadrado com esse menos n ao quadrado. E aí a diferença que estamos querendo saber, ou seja, de n mais 1 ao quadrado com n ao quadrado, é igual a 2n mais 1. O que eu quero dizer é que, para qualquer n positivo, isso aqui vai ser um número inteiro ímpar. Isso porque qualquer número multiplicado por 2 sempre vai dar uma resposta par. E se somarmos com 1, vamos obter um número ímpar. Então, basicamente, essa identidade polinomial, ela descreve os números ímpares. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!